Aquela fila ali, aquela fila ali, aquela fila ali, aquela fila ali. Três hem ócione, uma em Irredore. Par está na fila hoje, aquela fila ali, aquela fila ali, aquela fila ali, aquela fila ali, aquela fila ali. PARE! Saia fila ali, até pres tow nós aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.